Olá, queridos amigos, em Mateus 12, o sábado do quarto mandamento registrado em Êxodo 20, estava sendo o tema de um debate entre Cristo e os fariseus. Porém, a questão não era sobre a validade do sábado como dia santo do Senhor, e sim sobre como observar o mandamento e quem teria autoridade para determinar os parâmetros sobre o que deve ou não deve ser feito nesse dia. Os fariseus estavam fazendo críticas a Cristo pelo fato de seus discípulos estarem colhendo espigas para se alimentar, porque estavam famintos. Segundo a tradição judaica, isso seria quebra do mandamento. Então, Jesus deixou claro que Ele é o Senhor do sábado. A partir desse momento, Ele apresenta a forma correta da observância do mandamento. Ao entrar em uma sinagoga, lugar onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, Cristo estava deixando evidente que o sábado é um dia de adoração e reconhecimento ao nosso Criador. O sábado foi instituído por Deus na criação do mundo, muito antes das tradições judaicas. Podemos e devemos adorar a Deus em todos os dias da semana, claro. Porém, o sétimo dia foi abençoado e santificado pelo Pai. Está lá em Gênesis 2. Acima de qualquer coisa, o sábado é um dia separado e dedicado à adoração ao nosso Deus. O Criador se organizou para receber a adoração dos seus filhos nesse dia, nesse dia especial. Ao curar o homem com a mão ressequida, Jesus salienta que aliviar os fardos daqueles que estão cansados e oprimidos também é dever do adorador, inclusive no sábado. Como poderemos dizer que Deus é amor? Se Ele nos proibisse de fazer o bem no dia separado por Ele, seria estranho afirmar isso, claro. Por isso, Jesus deixou claro que suplantar a dor daqueles que estão sofrendo é imprescindível ao cristão ainda no sábado. O sábado é um dia para fazer o bem a alguém. Não devemos deixar de atender a um necessitado por achar que estaremos transgredindo o mandamento. Pelo contrário, amar ao próximo também faz parte das ordenanças de Deus. Deus é amor. E Ele espera que aqueles que o amam também amem uns aos outros. Seguindo com seus exemplos práticos, Jesus expulsou demônios e pregou a palavra de Deus durante todo o sábado. E, com isso, Ele mostrou que no sétimo dia devemos evangelizar aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Não devemos deixar de falar com as pessoas sobre o quanto o nosso Senhor se importa com elas. O sábado é uma ótima oportunidade para pregar sobre o amor do nosso Criador. Como cristãos, fomos chamados para ir e pregar o Evangelho a todos. E, bom, o capítulo do nosso estudo de hoje finaliza com Jesus admoestando os fariseus e os ouvintes para que o reconhecessem como o Filho de Deus. Ou seja, como o seu Senhor. Devemos reconhecer que, além de ser o Senhor do sábado, Cristo é o Senhor da nossa vida. Ótimo dia para você e sua família.